É pra lá amor, amor é pra lá Eu vou onde eu quero, gente Eu vou falar a última vez que eu vou falar pra você Nunca mais Não, nunca mais Não, eu não tô brigando Ah não, você tá o que? Surtando? E por que que parece que o seu cabelo tá mais rumoso? Esse produto que a gente usou da Coletom, ele é muito incrível Ele tem um negócio pra poder tratar o cabelo, incrível Mas você gostou Dá pra dizer que eu sou a palavra de quem gostou? Essa palavra tá linda demais Não, é porque você pega uma cara assustada Não, mano, vamos lá, vamos lá Se eu saio de casa e volto com a berimbona do Meimar, você vai falar o que? Quer que eu falo o que pra você? Então, droga Ah, eu sou a culpada por você esquecer as coisas É, óbvio É, eu já, já, já A ideia da pizza da noite e a sugestão foi sua Olha que bom, acatamos Olha que legal, positivo Aí agora eu só queria que a gente fosse em algum lugar e compre uma garrafa de vinho